Cupom de desconto Netshoes, vou trazer a página de cupons oficial para você resgatar todos os cupons atualizados da Netshoes Vou ensinar como entrar no site de cupons e pegar cupons da Netshoes e te mostrar como pegar cupons na área principal desse site Beleza? Lembrando, todos os links da Netshoes oficial estão na descrição, no comentário fixado para você não cair em golpes, não cair em fraudes Beleza? Tem muitos sites aí, fakes na internet, vou deixar a página oficial para você aí nos links, beleza? E no QR Code vou deixar um bônus para vocês que são os cupons da Centauro, que também está trazendo tênis original e cupom de desconto Vale muito a pena, ok pessoal? Primeira coisa, clica no link da descrição, vai cair aqui, aí você vai olhar aqui nos bander principal Vai ter muitos cupons ou desconto, beleza? De 70, 50 cupons de datas comemorativas aqui embaixo na descrição É muito top! Outra dica legal também, né? Que você pode usar o cupom 1RA10, tá vendo? Que é um cupom de desconto Se você quiser ter descontos aqui na Netshoes, vale muito a pena, primeira compra, tá? E tem várias ofertas aqui embaixo e cupons exclusivos, como esses aqui, você tem que rodar a barrinha e ler, ok? Tem que ler, senão não tem jeito Outra dica bônus é acessar o site cupompromocional.com Que é esse aqui, que é sem sombra de dúvidas o melhor site de cupons do Brasil Porque trabalha com diversas marcas grandes, como Casas Bahia, Ponto Frio, Kabum, Centauro, Nike Entendeu? Você coloca aqui Nike, tem tênis, é cupom dos tênis aqui Mizuno, tem Centauro, você coloca também tem Aí você quer, por exemplo, ah, eu quero Netshoes, né? No caso, que é o que nós estamos procurando Clica aqui no símbolo da Netshoes, você vai te mandar para essa página, você vê o vídeo, aprende direitinho Clica em mostrar cupom, ele vai te mandar para essa página de cupons, galera, exclusiva E você tem que fazer a compra por essa página que abriu, tá? Para os cupons serem aplicados automaticamente Ou você clica aqui, ir para a loja E ele também libera outro cupom exclusivo para você já economizar dinheiro, galera Aqui tem diversos cupons para você aplicar Lembrando que você também tem o frete grátis Pode conferir as regras aqui Compras em até 10x sem juros E muitas outras dicas boas para vocês Gostaram, né? Deixe o like, se inscreva no canal Que eu vou deixar também nos comentários aí Cupom da Adidas Descontos da Adidas Nike, Mizuno, Asics Centauro Authentic Fit E muitas outras marcas de tênis Bom, bonito e barato Meu muito obrigado Até a próxima Que fui!